Olá meus queridos, hoje é dia 18 de maio, quarta-feira da quinta semana da Páscoa e é muito bom estar aqui com você, partilhando o Santo Evangelho e deixando que as palavras do Senhor fixem no nosso coração a certeza do amor de Deus por nós. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em São João, capítulo 15, os versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecer dizem em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer dizem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho. Que evangelho lindo. Isso aqui a gente tinha que guardar pra vida. Aliás, o evangelho todo, né, nós tínhamos que guardar pra vida, mas... Isso aqui, gente, tinha que ser assim, gravado no nosso coração. Permanecei em mim. Lembra de uma videira, eu acho que você, todos nós já vimos a figura de uma videira. Se você não viu uma pessoalmente, você já viu numa foto, mas você conhece o que eu tô falando, né? A videira, ela é um ramo plantado no chão, aí sobe assim um ramo, um tronco grossinho, né? E daquele ramo vai espalhando um monte de ramo assim, né? E a videira, ela vai crescendo num suporte, num arame, né? Aí ela se espalha assim por cima, mas todos aqueles que estão espalhados, vem tudo dentro daquele fecho ali, daquele grosso que é o caule, né? O ramo principal, o que vai ali, que chega na terra. Aqueles galinhos que estão ali em cima, ério, eles não têm a terra ali. Eles ficam penduradinhos ali. Mas eles pegam toda a seiva do galho principal, ok? Então, todo mundo conhece o que é uma videira. É assim que as uvas nascem, penduradas ali nos galinhos, né? Mas a uva só nasce porque ela tá unida àquele tronco principal, que é a raiz da onde chega água, nutrientes, pra alimentar os raminhos da videira, né? Muito bem. O que vai acontecer se a gente pegar um galinho daquele lá, que tá ali sim, flutuante, né? E cortar aquele galho? A videira vai morrer? Não vai. Ela vai continuar dando outros galhos, produzindo. Mas aquele galho que foi cortado fora, ele vai secar. Ele vai morrer, por quê? Porque ali já não passa mais água, ali já não passa mais alimento, ali já não passa seiva. E com o tempo aquele galinho, ele vai murchando, vai murchando, ele vai secar, vai cair e vai morrer. E o que é que Jesus tá querendo nos ensinar com isso? Eu sou um galinho dessa videira. E eu preciso estar unida ao tronco principal. Eu tenho que estar unida com o meu tronco. Com o ramo que chupa toda a água, o nutriente da terra pra me alimentar. Porque se eu me desligar do tronco, eu vou secar. E quantas pessoas que não perceberam isso ainda. Que vivem numa vida afastada de Deus e essa vida ela é seca. Seca. Essa vida longe de Deus não vale a pena. Não tem como você produzir frutos. Como é que um galho que foi cortado vai dar um cacho de uva? Fala pra mim. Vai passar pela transmissão do pensamento ali? Não vai. É necessário estar unido com a videira pra que a uva nasça e nasça bonita e seja um fruto bom, saboroso, doce. Então assim é a nossa vida espiritual. Agora eu sou esse galho. Vamos lá, você também é. Faz aí uma imaginação. Você tem que estar unido ao tronco. E esse tronco que me dá alimento, que me alimenta, que me sacia a minha sede, a minha fome, que traz pra mim essa seiva, é Cristo. E se eu não estiver unida a Cristo, eu vou secar. Vou secar. Quantas e quantas situações da vida que eu insisti em fazer algo longe de Cristo e foi uma situação seca, sem fruto, que me distanciou de Deus. Quantas vezes eu quis cortar o meu galinho e achando que eu, bobinha, achando que eu ia conseguir viver, sobreviver e fazer algo sem estar unida a Jesus. Não dá. Não existe vida sem Jesus. Pode existir uma vida falsa. Uma vida que você acha que, ai, tô vivendo a minha vida. Não preciso de Deus na minha vida, eu vivo a minha vida. Você tá vivendo a sua vida, mas é uma vida seca. É uma vida sem frutos. Porque Jesus deixa muito claro que, no versículo, no versículo 8, no versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Não dá pra fazer nada sem Jesus. Aí tem pessoas que insistem em ficar longe de Deus e falam. Eu não preciso de Deus, eu vivo a minha vida, eu faço tudo sem Ele. Será? Será que você tá produzindo os frutos? Será que são frutos abundantes? Será que a tua alma tá verdinha, bonita ou ela tá seca? Sem mim nada podeis fazer. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.